O delegado de polícia da comarca, Valdir Jorge Pelarico Jr., instaurou inquérito para apurar denúncias sobre invasão de conta bancária do Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto, DEMAI, tornada pública em Ouro Fino. Nesta segunda-feira, dia 10, Valdir Pelarico, em resposta ao jornalismo da Rádio Difusora, preferiu não entrar em detalhes sobre o caso, para não atrapalhar as investigações. Ele adiantou, no entanto, que encaminhou o inquérito à justiça com pedidos de medidas cautelares. Já o DEMAI, através do diretor Edson Batista Gomes, publicou nota de esclarecimento no último dia 29 de abril, em sua página no Facebook, onde informa que a invasão da conta, por se tratar de crime cibernético, é objeto de investigação policial em curso na Delegacia de Polícia Civil. A nota informa ainda que houve a abertura de sindicância administrativa para subsidiar as medidas de ressarcimento junto à Caixa Federal. As operações ilícitas seriam da ordem de R$ 122.123,72. O Departamento de Água não irá prestar outras informações no momento, visando preservar as investigações em curso. Obrigado. Obrigado.